Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um concurso de moda, né? Na verdade, foi há alguns dias atrás, só que não deu tempo de eu postar pra vocês. Aí, agora que eu lembrei, né, gente? Então, como eu gosto de deixar tudo registrado, e eu comprei um icon aqui que eu nunca tinha reparado, assim, na minha vida, né, a existência dele, então, eu vou deixar aqui, né, o vídeo no canal, mas esse concurso aí já saiu do ar, tá, gente? Infelizmente, já tem um dia já, na verdade, mas foi nesse mês, né, de maio. E eu vou mostrar aqui pra vocês, é esse conjunto aqui, ó, traje, impulso e com, tá? Então, só pra deixar registrado mesmo aqui no canal, tá, gente? É tipo um terninho, né? Bem diferentezinho ele, aí tem um decotinho ali. E tem também, gente, mais três itens que eu vou mostrar pra vocês, que é essa bolsa de ombro da Bionic, só que eu já tinha, tá? Tem essa guitarra também, que eu já tinha, tá? Mas só pra deixar aí no vídeo pra vocês, né, que ela retornou, né, há alguns dias atrás aí. E um óculos escuro aqui, gente, que sem querer eu achei, né, e eu vi que ele tava também indisponível na loja, bem pequenininho, bem diferente, né, eu comprei também. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês que eles estavam realmente indisponíveis, né, ainda estão. Na verdade, a print eu tirei hoje, não foi no dia. É, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí se vocês compraram esse com, né, se vocês tinham visto ele, né, e alguns desses itens aqui que eu mostrei no vídeo, né, no dia desse concurso. Segue aí o Instagram que tá aqui na descrição, se inscreve no canal e fui! E se inscreve no canal e fui!